Preços do algodão serão ditados pelo clima nas próximas semanas e o mercado apresenta reação. Lício Pena traz os detalhes pra gente do setor do algodão. Você já acompanha o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com? Vai lá, acesse agora e cadastre o seu e-mail. É paracaturural.com. Mercado Agrícola Os preços do algodão em pluma subiram nas duas últimas semanas do mês de junho. Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso vem do cenário de oferta ainda restrita e demanda mais firme. No último dia 21 de junho, o indicador CPEA Exalc, com pagamento em oito dias, chegou a operar na casa de R$ 4,00 por libra-peso, o que não era visto desde meados de abril 2024. Apesar da expectativa de colheita recorde na safra 23-24, essa pluma deve ser disponibilizada no spot nacional apenas daqui a algumas semanas e ou meses, o que mantém os valores de negociação firmes. O baixo volume remanescente da temporada 22-23 e a posição firme de vendedores reforçam a sustentação aos preços domésticos, especialmente de pluma de qualidade superior. Agora, o diretor executivo da AMIPA, a Associação Mineira dos Produtores de Algodão, Lício Pena, ele analisa a reação pela qual passa o mercado do algodão nas últimas semanas deste mês de junho. O analista também pontua que o clima será fator diferencial para a variação dos preços na entrada de julho. A safra dos Estados Unidos, por exemplo, se encontra em bom nível, porém, qualquer oscilação climática tende a impactar diretamente as cotações. Olá, aqui quem fala é Lício Pena, executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a AMIPA. Vamos falar sobre os destaques da semana de 24 a 28 de junho do Mundo do Algodão, informações geradas pelo Serviço de Inteligência de Mercado da Abrapa e informações no âmbito do Proalminas, Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão. Preços seguem tendência de reação após início da queda um mês atrás. Mas, por outro lado, o relatório do USDA publicado na semana indica aumento diário nos Estados Unidos. Estes são os destaques da semana. Bolsa de Nova Iorque, o contrato outubro 24, fechou na quinta, dia 27 de junho, cotado a 73,91 cento de dólar por limba-peso, uma alta de 2,8% na semana. O contrato de dezembro 24, fechou a 74,58 cento de dólar por limba-peso, uma alta de 2,7% na semana. E o dezembro 25, a 74,32 cento de dólar por limba-peso, uma alta de 1,9% na semana. O basis médio do algodão brasileiro, posto leste da Ásia, ficou em 791 pontos para o embarque de outubro-novembro, para o algodão 31,3, padrão 36. Comentários gerais. O clima ainda é visto como, possivelmente, o fator mais significativo de impacto nos preços nesta safra. Outro fator que pode ajudar a demanda é a redução das taxas de juros, principalmente nos Estados Unidos, mas ainda sem previsão de quando começa a baixar esses juros. O ritmo atual de vendas e a concorrência projetada indicam que, possivelmente, os Estados Unidos terão dificuldade em exportar os volumes previstos inicialmente para a safra 24,25. As compras das fiações permanecem, como sempre, com foco em cobrir o curto prazo, devido à expectativa de grande oferta no segundo semestre e também à expectativa de juros altos. E, por fim, agora é aguardar o impacto nos preços do algodão, do relatório do SDA, que apresentou um total de 11.670.000 acres de algodão nos Estados Unidos, indicando um incremento de 1.000.000 de acres, em torno de 400.000 hectares maior em relação à estimativa publicada em março. De olho no plantio americano, vai chegando ao fim no hemisfério norte. Semana passada, o plantio de algodão nos Estados Unidos atingiu 94% da área prevista, em linha com a média para o período. As condições das lavouras nos Estados Unidos estão muito boas. 56% consideradas boas a excelentes, indicando, então, boas produtividades e menores taxas de abandono, desde que as condições climáticas permaneçam favoráveis. Agora, um giro pelo mundo. Notícias da China. A projeção de produção para a safra 24,25 na China permanece estável, apesar das altas temperaturas em Xinjiang. A produção esperada de algodão para o ciclo 24,25 é de 5.880.000 toneladas, uma redução em relação à safra 23-24, que foi projetada e que ocorreu 5.990.000 toneladas. Já a demanda por algodão continua com expectativas de crescimento no país, apesar dos desafios de mercado. O consumo de algodão está projetado na China para aumentar para 8.490.000 toneladas, um aumento de 109.000 toneladas. As perspectivas para a demanda de importação de algodão pela China no ciclo 24,25 são incertas, e o número projetado pelo USDA de 2.610.000 toneladas representa o déficit anual projetado entre produção e consumo. Agora a Índia. A estimativa de produção de algodão neste mesmo ciclo, 24,25, é de 5.440.000 toneladas, uma redução em relação aos 5.700.000 toneladas da safra passada, isso fonte do USDA. A queda é atribuída principalmente às altas temperaturas durante o período de plantio, algo que nós já falamos por aqui. Segundo o relatório do USDA, ainda estima que o consumo industrial de algodão na Índia deve aumentar de 5.400.000 toneladas para 5.500.000 toneladas. Agora a Paquistão. A projeção para a produção de algodão no ciclo 24,25 é de 1.420.000 toneladas, uma queda de 43.000 toneladas, isso também segundo o USDA. O consumo de algodão no Paquistão está projetado para aumentar de 2.000.000 toneladas no ciclo 23,24 para 2.130.000 toneladas para o ciclo 24,25. Um fato relevante é a insatisfação com políticas tarifárias no país. Mudanças tributárias e aumento na tarifa de energia levaram a Associação de Algodoeiras do Paquistão a declarar greve e paralisar por tempo indeterminado a operação das algodoeiras no país. Agora notícias do Brasil. Todo o setor do algodão brasileiro está reunido no evento Aneia Cotton Dinner, na Bahia, na ilha de Comandatuba. Este evento é promovido pela Associação Nacional dos Exportadores de Algodão e reúne produtores, trades e industriais têxteis para discutir o setor. E em Minas Gerais, no dia 28 de junho, ocorreu o Dia de Campo no Vale do Jequitinhonha, no município de Francisco Badaró, com o objetivo de retomar o plantio de algodão na região. O evento, que teve como organizadores a EMATER, a CEAPA, através do PROMINAS e a AMIPA, reuniu 200 produtores familiares interessados na cultura como alternativa de renda. E falando em Dia de Campo, no dia 4 de julho, Patos de Minas será o palco do maior evento da cotonicultura do Sudeste Brasileiro. É o tradicional Dia de Campo AMIPA, na Fazenda Experimental da Associação. Com palestrantes de renome, como o ex-ministro Antônio Cabreira e o fisiologista Dr. Fábio Echa, o evento prevê reunir todos os elos da cadeia textil dentro da lavoura de algodão. Oportunidade única de discutir o negócio de algodão em Minas Gerais e fazer relacionamento. Para finalizar, vamos aos preços praticados na semana em Minas Gerais. Com a referência da cotação do CPE Exalc melhorando, a semana terminou com o algodão precificado em R$ 142,20, a rouba de pluma, já com o ágio PROMINAS, para o algodão de qualidade tipo 41.4, posto indústria. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Aquele forte abraço de fibra e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear, no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.